Olá! Chegamos na quinta aula da série Pokébolas Realistas do Zero no Blender. Nessa etapa criaremos o terreno para as nossas Pokébolas. Fique comigo até o final do vídeo porque eu te darei dicas incríveis, beleza? Wellington Colony aqui e é um prazer te ver. Caso você não tenha acompanhado as aulas anteriores dessa série, nesse momento na tela, está aparecendo o card completo com todas as aulas, desde a aula 1, beleza? Se você está acompanhando desde a primeira aula, já deixe seu comentário aí para eu saber o que você tem achado, beleza? É muito importante eu te ouvir. Sem mais delongas então, vamos para a tela para vermos na prática. Estou com o arquivo da aula anterior aberto em minha tela. Primeiramente, começarei ocultando o centro da Pokébola e a esfera aqui na Outliner. Vou criar um plano pressionando o comando Shift mais A, indo aqui em Mesh, escolhendo Plane. Vou aumentar ele através da Sidebar. Para exibirmos ela, basta clicarmos nessa setinha aqui do lado, ou pressionando a tecla N do teclado. Na aba Item, em Dimensions, deixarei o eixo X com 35, e no eixo Y também com 35. Podemos ocultar a Sidebar passando o mouse em sua extremidade esquerda, clicando com o esquerdo do mouse e arrastando para o lado direito, ou usando a tecla N. Com o plano selecionado, pressionarei a tecla Tab para entrarmos no Edit Mode. Ainda com o nosso plano selecionado, clicarei com o direito do mouse em cima dele, e escolherei a opção Subdivide. Perceba que aqui na parte inferior do lado esquerdo, temos esse menu agora. Clicarei nessa setinha para abrirmos as suas configurações. Em Number of Cuts, deixarei com 10. Com isso, teremos um nível maior de subdivisões em nosso plano. Em Factual, deixarei com 8000, e em Along Normal, deixarei com 1000. Podemos agora ocultar esse menu da parte inferior esquerda, clicando novamente na setinha. Vou mudar para o modo de visualização Solid aqui em cima, para enxergarmos melhor o que está acontecendo. Vou sair do Edit Mode pressionando a tecla Tab. Perceba que o nosso plano está todo deformado. É justamente isso que eu quero. Ele estando dessa forma, quando aplicarmos o modificador Subdivision Surface, teremos um efeito bastante interessante. Vamos fazer isso então. Na seção Modifier Properties, clicarei em Add Modifier, e escolherei Subdivision Surface. Olha só que interessante. Na vida real, em um terreno, certamente essas imperfeições estariam presentes. Fazendo dessa forma, além de ser um processo rápido, não fica pesado também. Daria para fazer isso de outras formas, mas eu particularmente gosto bastante de fazer assim. Vou aumentar aqui em Levels Viewport para 2, e clicarei com o direito do mouse em cima dele. Escolherei também a opção Shade Smooth, para deixarmos ele bem suavizado. Agora podemos entrar novamente no Edit Mode pressionando a tecla Tab. Com a ferramenta Add Select ativa, selecionarei essa linha aqui de trás com a tecla Alt mais o clique esquerdo do mouse. Apertarei a tecla E para criarmos uma extrusão. E logo em seguida, já pressionarei a tecla Z para limitarmos a transformação apenas nesse eixo. Deixarei desse tamanho. E clicarei com o esquerdo do mouse para confirmarmos o comando. com ela ainda selecionada, vou escolher aqui do lado a ferramenta Move e vou mover ela um pouquinho para trás no eixo Y, só um pouco. Pronto, assim já está legal. Se você chegou comigo até essa etapa do vídeo, acredito que esteja gostando do material. Então, se ainda não é um inscrito aqui no canal, é muito importante que você se inscreva para não perder as aulas futuras. Tem muitas coisas legais pela frente. Então, se inscreva agora para você não perder, beleza? Faremos nesse momento a aplicação do material em nosso terreno. Lembra aquele arquivo .rar que baixamos na aula anterior? Usaremos as texturas que estão dentro da pastinha Texturas Solo. Se por um acaso você ainda não baixou esse arquivo. O link para o download está disponível na descrição dessa aula também. Mudarei para o modo de visualização Material Preview aqui em cima. E na seção Material Properties, clicaremos aqui em New. View. Vamos renomeá-lo como Sol. Lembra? Clicando duas vezes com o esquerdo em cima do nome. E agora, dividirei a Viewport em duas seções, passando o mouse na extremidade esquerda, até que o mouse mude para esse formato de cruz. E com um clique esquerdo do mouse pressionado, moverei o mouse para cima. Eu tenho uma aula super completa só sobre as áreas do Blender. Vale muito a pena você acompanhar se ainda não assistiu. Eu estou disponibilizando o card dela na tela nesse momento. Depois que acabar essa aula, se você ainda não assistiu, corre lá e confira, beleza? Na área que acabamos de abrir, mudarei para Shader Editor. Pressionarei aqui dentro as teclas Shift mais A. Aqui na seção Textory, escolherei Image Textory. Moverei essa janelinha para o lado e clicarei com o esquerdo do mouse para confirmar o comando. Clicarei agora em Open e lá na pastinha Textura Solo, buscarei a textura com o nome Textura Solo. Deixarei o mouse em cima dessa bolinha amarela e com o clique esquerdo do mouse pressionado, arrastarei para a bolinha amarela de Base Color. Perceba que lá na parte de trás, a textura acabou se deformando. Para resolvermos isso é bem simples. Deixarei o nosso plano com uma vista aqui na Viewport mais ou menos dessa forma. E dentro do Edit Mode, pressionarei a tecla A para selecionarmos tudo. Pressionarei agora a tecla U para o menu UV Mapping e escolherei a opção Project From View. Com isso, projetaremos a textura de acordo com a vista em questão. Se você está aprendendo com essa aula, deixe já o seu like para eu saber que esse conteúdo está sendo útil para você, beleza? Com isso, futuramente trarei aulas mais completas só sobre esse processo de mapeamento UV. Agora ligaremos as demais texturas no Principal BSDF. Selecionarei essa janelinha com o clique esquerdo do mouse e pressionarei o comando Shift mais D para criarmos uma cópia dele. Moverei agora para baixo e confirmarei o comando com o esquerdo do mouse. Farei isso mais uma vez. Selecionarei o de baixo agora com o clique esquerdo do mouse e pressionarei o comando Shift mais D. Com isso, duplicaremos ele. Moverei ele aqui para o lado e para baixo e confirmarei com o esquerdo do mouse. Vou organizar essa janela da textura do solo clicando nessa setinha para ocultar e movendo ela para mais próximo do shader. Estou fazendo isso apenas por questão de organização mesmo. Vou mover essa outra um pouco para cima e clicarei nesse ícone de pasta para buscarmos nossa segunda textura. Escolherei agora lá na pastinha textura solo o arquivo com o nome Roughness. Aqui em Color Space, mudarei de sRGB para Non-Color, visto que não teremos informações de cores nessa segunda textura. Agora, vamos ligá-la em Roughness. Podemos organizá-la também, né? Por fim, vamos buscar a nossa última textura. Vou mover essa janelinha um pouquinho para cima e clicarei nesse ícone de pasta. E lá na pastinha textura solo, escolherei o arquivo com o nome Normal Map. Vamos mudar aqui embaixo de sRGB para Non-Color também. E antes de ligarmos ela no principal BSDF, lembre-se que precisamos de mais uma janelinha para intermediar a ligação. Vamos então pressionar o comando Shift mais A, aqui na seção Vector, escolheremos Normal Map. Posicionarei ele aqui no meio e confirmarei o comando com o esquerdo do mouse. Agora sim, podemos ligar, né? Color em Color e Normal em Normal. Em Strength, deixarei com 0.500. Podemos também organizá-las. Eu estou achando essa textura grande demais. Vamos diminuir ela um pouco então. Para isso, eu mudarei aqui na parte de baixo para UV Editor. E com o nosso plano todo selecionado na parte de cima dentro do Edit Mode, perceba que aqui na parte de baixo aparecem agora essas linhas, né? Aqui dentro mesmo, apertarei a tecla A para selecionarmos todas elas e em seguida a tecla S para o comando Scale. E vou mover o mouse para o lado para aumentarmos então. Aumentando na parte de baixo, na parte de cima, perceba que nossa textura diminui. Não tem problema ela estar um pouco esticada, na vista que estaremos renderizando, isso não será aparente, beleza? E se a sua estiver um pouco diferente da minha, fique tranquilo também, não tem problema. Por fim, podemos deixar apenas com uma tela novamente. Para isso então, moverei o mouse para a extremidade, até que o cursor mude para esse formato de cruz. E com o clique esquerdo do mouse pressionado, moverei para a parte de baixo. Sairei também do Edit Mode, pressionando a tecla Tab. Salve aí seu projeto! Na aula seguinte, estaremos posicionando nossas pokebolas, configurando a iluminação e a câmera. Vai ser uma aula muito especial, muito importante também, beleza? Te vejo lá, um abraço e fique com Deus!